Fala, pessoal! Quando é que vai acontecer aí a restituição dos lotes desse ano do Imposto de Renda? Já saiu a regra, hein? Olha lá! Ato Declaratório Executivo Receita Federal do Brasil, número 1, de 24 de fevereiro de 2022, dispõe sobre a restituição do Imposto de Renda referente ao exercício de 2022, ano-calendário 2021. Tem muita gente que confunde exercício e ano-calendário. O exercício, em termos tributários, em termos de legislação relacionada à Receita Federal, o exercício é o ano em que nós estamos vivendo, é o ano atual, então exercício 2022. O ano-calendário, a que se refere à declaração, é 2021. Então, tudo que aconteceu na sua vida de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021 vai para o Imposto de Renda. E no caso aqui da restituição, caso você tenha restituição, terá aí o pagamento nestas datas. Olha lá! 1º lote, em 31 de maio de 2022, 30 de junho de 2022 o 2º lote, 29 de julho o 3º lote, 4º lote em 31 de agosto e o 5º lote em 30 de setembro de 2022. E as restituições são priorizadas pela ordem de entrega. Então, você pode entregar correndo. Na primeira semana do mês de março de entrega, a partir do dia 7, você entregou. Mas se muita gente entregar na sua frente, você já pode cair no 2º lote. Então, para saber em que lote você vai cair, é quase impossível saber exatamente em que lote você vai cair. Uma coisa eu digo, se você entregar logo no começo, você tem mais chances de entrar nos primeiros lotes. Se você entregar muito para o final do prazo, o prazo esse ano é 29 de abril, você corre o risco de cair no 4º ou no 5º lote. Eu acho o seguinte, minha opinião particular. Se você não tem pressa para receber a sua restituição, deixa para entregar um pouco mais para o final, porque aí você vai cair no 5º lote e o seu dinheiro que vem de restituição vem um pouco corrigido. Vem pela Selic corrigida. A Selic está em mais de 10%, então pode ser que você venha com uma restituição corrigida interessante. Então, acompanhe o nosso canal para que você não caia na malha fina, para que você não tenha problemas com o leão. E lembre-se, olha só pessoal, nos dias 1, 2 e 3 de março, a partir das 7 da noite, ao vivo aqui no canal, tem a série, a maratona para você não errar na entrega do imposto de renda. Então, eu te vejo nesses 3 dias. Um grande abraço, se inscreva no canal e aqui na descrição tem o link para o nosso grupo, para você não perder as notificações a respeito desses 3 dias de encontro, dia 1, 2 e 3 de março. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto